O robô roubou a poesia e agora ele faz versos melhor do que o homem fazia. O robô roubou a rima esquecida entre os sonetos. O robô roubou a obra-prima, roubou os acessos de paixão das labaredas dos olhos, roubou o sangue do coração, viu a musa inspiradora sem sonhos onde morar e a roubou também pra ter alguém para amar. O robô roubou o olhar oblíquo dos namoros inocentes, o beijo roubado, escondido, roubou o assombro, a fúria, o cantar. O robô roubou tudo, tudo que não soubemos usar. E em seu peito de algaritmo construiu um novo homem, melhor do que o homem que há. O robô roubou o homem do homem, e o homem, onde ele está? O homem roubou o que sobra, poesia. Maurício da Rosa Ávila Música 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 Vamos lá.